Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Camila Oliveira. Antes de começar a nossa aula, irei fazer a minha autodescrição e a descrição do cenário, tudo bem? Eu sou uma mulher negra, tenho um cabelo crespo, um cabelo black power, várias sardinhas no rosto. Estou usando uma blusa preta, uma calça jeans e um tênis branco. No meu fundo eu tenho um cenário, uma parede metade cinza, metade azul. A minha direita, um quadro branco com o título da aula de hoje. Tudo tem seu tempo. Na minha frente tem uma mesa e sabe quem está na mesa? Alguns já devem estar gritando, ii, a Dandara está aí hoje, a boneca Dandara. A Dandara é uma boneca negra que está usando uma calça jeans, uma bermuda jeans, uma blusa branca, um lindo turbante laranja, ela também possui o cabelo crespo, um tênis branco com detalhes verdes. Tudo bem? Vamos começar a nossa aula de hoje? Estão preparados? Vou colocar aí na tela o título da nossa aula. Tudo tem seu tempo. Hoje vamos falar sobre algumas fases da nossa vida. Vocês já tem fases da vida? A aula é o quê? A aula de ciências? Alguns de vocês já devem ter visto um pouco sobre isso nas aulas de ciências. A nossa vida é um progresso, né? Cada etapa a gente aprende uma coisa, acrescenta um pouquinho e vai indo. Cada fase da vida. Então, vocês já devem estar acostumados a ouvir o pessoal falar Ah, quando eu era pequeno. As pessoas falam assim, quando eu era pequeno eu fazia isso. Ah, quando você crescer eu vou fazer assim. As pessoas falam muito dessa forma. Mas vocês já pensaram que grandes atores, inventores, pessoas muito inventores... Para de me confundir, Dandara. Grandes inventores, cientistas, professores, pessoas muito importantes, já foram crianças assim como você? Ah, Dandara. Sim, porque eu sou importante. Olha, o microfone só está comigo. Dandara, pode ficar quietinha. Isso. Muitas pessoas importantes, assim como vocês, já foram crianças. E brincavam muito, se divertiam pra caramba. Porque isso faz parte dessa faixa etária, né? Da infância, o brincar. É muito bom brincar, se divertir. Mas vocês já pararam pra pensar que dá pra fazer uma linha do tempo sobre as brincadeiras? Sobre os brinquedos que vocês utilizavam? Ainda não estão pensando? Eu vou dar uma dica. Eu falei que a vida é um progresso. Além de um progresso, que vai acrescentando coisas, também é um longo processo. Hoje nós vamos falar sobre um pouco disso. Sobre cada etapa, como que a gente vai aproveitando cada pedacinho, o que a gente precisa em cada fase da vida. Vou colocar pra vocês na tela, pra vocês terem uma ideia mais ou menos de como que funciona. Vou colocar uma trajetória, uma linha do tempo sobre a vida adulta de uma mulher. Ó, bebê, criança, adolescente, vida adulta e por aí vai. Vocês estão observando cada fase da vida adulta, né? Cada fase da vida, né? Tem a fase adulta, a infância, já a terceira idade, tudo aí. Ou seja, é uma linha do tempo, desde o momento que cresceu, né? Nasceu e vai crescendo. Isso. Ah, lembrou, né? Já viu isso em aula de ciência, aula de história, em algum momento. Voltou pra cá. Mas hoje eu vou começar fazendo com vocês uma linha do tempo sobre brincadeiras. A brincadeira... Vocês devem ter... Calma, Dandara, eu vou falar de brinquedo, não é agora. Vocês já devem ter mais ou menos em torno de seis, sete anos. Alguns estão completando seis anos, outros irão completar sete, por aí, nessa faixa etária. Certo? Isso. Viu? Eu acertei. Você falou que já tinham dez. Ah, você também tem dez anos e está assistindo? Não tem problema. Pode ficar aqui também. Então, vamos falar sobre brinquedos. As brincadeiras que você, com seis, sete anos, faz hoje, os brinquedos que você utiliza hoje, são os mesmos de quando você tinha um ano de idade? Ah, a Dandara já acha que é grande, está falando, claro que não, já estou crescida. E vocês, brincam da mesma coisa? Não? Sim? Tem brinquedo que você ainda aguarda, que você gostava de quando você era pequenininho? Ah, não tem problema. Mas vocês sabiam que cada brinquedo tem uma utilidade? Ele te ajuda alguma coisa nesse processo que é a vida? Hoje a gente vai ver isso. Eu trouxe algumas imagens de alguns brinquedos que vocês irão me ajudar a decidir se esse brinquedo é próprio ou não para essa idade. Vou colocar aí na tela uma criança de zero a seis meses. Vamos observar quais são os brinquedos que tem. Vou colocar aí para vocês agora. Isso, zero a seis meses. Terão três opções. A primeira opção já está aí da letra A, que é um carrinho. Aqueles carrinhos pequenininhos que brincam de corrida. Tem gente até que coleciona esses carrinhos pequenininhos. Lembrando, uma criança de zero a seis meses tem que ter muito cuidado. Ela não pode ficar botando coisa na boca. Tem que prestar atenção com o que ela precisa. Antes de falar o resto, vou dar as dicas dos brinquedos. Letra B, mordedor. Letra C, quebra-cabeça. Agora, olha para mim uma coisa. Uma criança pequena de seis meses, ela pode engolir esse carrinho pequenininho? Ela pode colocar na boca e soltar alguma pecinha, uma rodinha? Olha, é perigoso. O quebra-cabeça, ela não vai querer botar na boca e ficar babando? Então, é perigoso. Então, quais as opções que estão ali são importantes? Lembrando que nessa faixa etária é importante a criança desenvolver textura, botar a mão, sentir as coisas, observar as cores. Qual brinquedo daquelas três opções é o mais adequado para uma criança de zero a seis meses? Bota na tela de novo que vocês vão dar uma olhada e marcar a resposta correta. A opção correta. A opção correta. A, B ou C. Vamos observar agora. B, isso. O mordedor, além de ser colorido, tem várias, como vou falar assim, umas ranhuras da chave, na beiradinha de cada chave. A criança vai sentir. Ela pode colocar na boca que ela não vai se machucar. Agora, mais um desafio para você. Eu irei colocar mais uma opção. A criança cresceu. Seis meses a um ano. Ela já pode pular corda? Ah, tia, ela está com o carrinho na mão. Esse carrinho é de borracha, né, pessoal? Aquele que fica no banho, tomando banho e tal. Ó, ela pode já pular corda? Com seis meses a um ano? Andar de patins? Ou brincar de essa torre que encaixa? O que vocês acham que ela pode fazer? Dessas três opções. Nós temos aí uma criança de seis meses a um ano. Ela já tem equilíbrio para pular corda? Ainda não. Ela já está ficando em pé, já sai andando de patins? Será? Quais daquelas três opções você acha que é a mais correta, ou seja, indicada para essa faixa etária, para essa idade? Ah, Dandara também acertou. Vocês também acertaram. É a torre, né? Que aquela torre ela vai tirando e colocando as peças. E fora, que ela vai aprender a colocar encaixando um ao lado do outro, encaixando as cores, colocando por ordem. E isso vai estimular ela, vai ajudar o desenvolvimento dessa criança. Vou colocar mais uma aí, mais uma faixa etária para vocês. De um ano a dois anos. Ela já pode andar de bicicleta? Desse tamanho? Com um a dois anos? Ou esse ursinho de pelúcia anti-alérgico? Já dei uma dica para vocês. Ou a letra C jogando, jogando o xadrez. Quais dessas três opções ela já pode usar? O que vocês acham? Ela pode utilizar bicicleta? Ela já está saindo, caminhando por aí para andar de bicicleta? Não? Você já andava com um, dois anos de bicicleta? Tudo bem, né? Cada um tem que ser cada um, mas nem todo mundo é igual a você. Já pode ir... A pecinha de xadrez é tranquila? Essa fase ela ainda coloca muita coisa na boca? Então, talvez ela brincar com a pecinha de xadrez não seja uma coisa legal e também não é seguro, é perigoso para ela. Então, o mais indicado, vou colocar na tela para vocês, é o ursinho de pelúcia. Que ela pode pegar, abraçar, ficar segurando para lá e para cá. Olha aí, o ursinho de pelúcia. E esse ainda é antialérgico e ela pode utilizar. Agora, uma criança na faixa etária dos dois aos três anos. Já está andando, já sabe as cores, já fala bastante. Aí eu tenho a letra A, um cavalinho de balanço. Esse aí parece que foi feito de madeira, mas tem aqueles infláveis também de borracha. Letra B, um móveli, que fica pendurado no teto ou no berço, né? E letra C, o mordedor. Para para pensar, essa criança de dois a três anos já começou a se desenvolver, né? Já está andando, às vezes desequilíbrio um pouquinho para lá, para cá. Mas ela já sabe algumas habilidades, algumas coisas ela já foi acrescentando nessa vida dela de até três anos de idade. Então, das opções que apareceram na tela, qual que você acha que talvez seja indicada? Que vai ajudar ela no equilíbrio, que ela vai poder desenvolver um pouco mais essa habilidade. A opção A, B ou C? Coloquei na tela de novo para vocês. Ó, o cavalinho, isso. Porque quando ela subir no cavalinho, ela vai brincar de se equilibrar e tal. O móveli, ela não é mais um bebê que fica no berço 100%, todo o tempo olhando para o teto, olhando os brinquedinhos, não mais. E o mordedor, ela não precisa mais do mordedor, que ela já está comendo, né? Ela já entende mais, ela já está falando, já tem uma vida social que ela participa de muitas outras coisas. Então, nessa faixa etária, o equilíbrio é fundamental nessa fase. Agora, vou dar mais uma opção para vocês. Dois a três anos, agora de quatro e cinco anos. Opção A, um chocalho. Opção B, eu vou colocar para vocês uma bola. Opção C, outro mordedor. Quatro ou cinco anos. Vocês acham que ela ainda vai conseguir brincar só com o chocalhinho? Que não faz, que é só de balançar. Vocês lembram? Vocês lembram? Quatro, cinco anos está próximo da idade de vocês. Vocês gostam só do chocalho? Qual dessas três opções é a mais indicada para essa faixa etária? O que vocês acham? E isso, o pessoal está gritando ali, dando era com tudo. É opção B, B, B. É a bola. Vocês já querem sair correndo, chutar, brincar de futebol, jogar bola com as crianças na rua. Isso é muito legal. Então, a gente já tem aí três opções. Jogar bola na rua, eu falei, mas isso era de um tempo anterior, quando não tinha pandemia. Que agora a gente não pode sair na rua jogando bola com todo mundo. Agora é só isolamento social, uso de máscara, gel, lavando bem as mãos. Então, vocês perceberam que cada faixa etária, cada fase, um brinquedo, ele ajuda em alguma coisa na nossa vida. Estimula algo. Vou colocar mais uma opção para vocês, que é da idade de seis anos, que agora estamos em casa. Vocês já sabem quais são as opções. A, patinete. B, vou botar aí a opção B. B, bola. Letra C, pipa. Ih, tia, está na dúvida? Claro que vocês estão na dúvida, porque nessa faixa etária, todas essas opções estão válidas. Claro que sempre com a mediação de um responsável ao seu lado, você pode brincar de tudo, né? Dessas opções que estão aí, de bola, com patinete. Quem, ó, volta aqui. Vocês nunca brincaram de amarrar a linha no saco ou no papel e sair correndo dentro de casa? Já. Então, assim, nessa faixa etária, sempre com a mediação de um responsável, as brincadeiras começam a ficar mais amplas. Você pode brincar de muito mais coisas. Por que acontece isso? Porque conforme você cresce, você desenvolve mais habilidades. E não são só habilidades, habilidades mais complexas. E isso facilita. Facilita muito a vida de vocês. Outra coisa, na escola, tem também uma coisa. Como que eu desenvolvo na escola? Estudando? Claro. Lendo, fazendo dever de casa, tudo isso. Mas é muito importante vocês pensarem que, indo para a escola, vocês conseguem desenvolver muita coisa. Além das habilidades motoras do corpo, as habilidades mentais. E tudo começou lá na educação infantil, no berçário. Quando vocês ficavam brincando de olhar as cores, botar a mão, sentir texturas. Quando vocês começaram a ir para a escola, vocês bombaram. Começaram a falar sem parar na ouvida dos responsáveis de vocês. Pode perguntar que eles irão falar isso. Porque a escola amplia o mundo, amplia a visão. E por aí vai. Vem a educação infantil e agora vocês estão no primeiro ano. Muitas palavras, letras, leituras de livros. Muita coisa acontece agora no primeiro ano. E daqui para frente, é só conhecimento atrás de conhecimento. E o progresso só vai aumentando. Primeiro ano, segundo, terceiro e por aí vai. Até coloquei na tela para vocês uma imagem que mostra 2015, 2016, essa criança crescendo. Em 2021, ele está com a idade de vocês, entre 6 e 6 anos. Olha, está chutando bola, correndo, lendo, escrevendo. Isso foi uma linha do tempo. Eu fiz uma linha e coloquei cada ponto, um ano e a idade. Aí agora, vocês observaram que tem cada passo a passo, tudo tem seu tempo, né? De fato, é a aula de hoje, tudo tem seu tempo. E na linha do tempo que eu fiz ali para vocês da criança, mostrava ela desde bebê até a idade de 6, 7 anos, que é a idade de vocês. E tem uma coisa, na escola também tem cada fase, né? Como eu falei, tem o berçário, educação infantil, que vocês já estavam. Vocês se lembram de quando tinha 4, 5 anos? Alguns fizeram 4 anos na creche, os 5, veio a pandemia, tem que fazer no ensino remoto. Mas aí vai, primeiro, que vocês estão agora. E aí, ó, a vida é longa, vem ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, ensino superior, vem muita coisa pela frente. Então, isso é muito importante. A esperar cada momento e aproveitar cada momento da vida. Resumindo a aula de hoje para quem chegou agora. Ai, meu Deus, a professora já chegou. Hoje falando sobre as etapas da vida, como o nosso crescimento em cada período. As habilidades que nós conseguimos acumulando, que nós vamos acumulando numa bagagem aqui, ó. Nosso corpo acumula, nossa mente também acumula. Tudo isso, tá, Dandara? Tá se balançando aí, querendo sair correndo. Então, cada fase da vida é importante. Aproveitem os seus 6 anos, os 7, os 8 e por aí vai. Isso é muito importante. Ó, outra dica para vocês, o desafio da aula de hoje. Pensaram que eu esqueci? Tá na tela, hein? Coloquei agora. O desafio de hoje é que vocês construam uma linha do tempo, desde seu nascimento até a sua idade atual. Destacando os brinquedos que você usava em cada momento da sua vida. Peça ajuda para o seu responsável. Então, agora, Dandara, não saia correndo. A aula ainda não acabou. Senão o pessoal também vai embora. Então, o desafio de hoje é que vocês construam uma linha do tempo com as brincadeiras ou brinquedos que você mais utilizava em cada faixa etária. E uma coisa importante, aquele brinquedo que você não usa mais, você já pode doar, tá bom? Ó, não deixe de acessar o aplicativo Rio Educa em Casa. Faz as atividades com o seu professor ou professora em sala de aula. E um beijão, ó. A aula de hoje termina aqui. Mas ela não para, hein? Ela continua no aplicativo Rio Educa em Casa, na sua sala de aula com o seu professor. Um beijão e até a próxima, pessoal. Tchau!